Olá, bom dia. Estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta quinta-feira, 21 de julho. A taxa básica de juros da economia foi mantida em 14,25% ao ano. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Paola De Horte, que está no Palácio do Planalto. Paola, o mercado financeiro já esperava essa decisão? Bom dia para você. Bom dia, Renata. É isso mesmo, o mercado financeiro já esperava essa decisão. O Comitê de Política Monetária, o COPOM, que tomou essa decisão por unanimidade, levou em conta que a economia ainda está operando com ociosidade e que o cenário externo ainda é incerto. O COPOM também levou em conta que, apesar de o último boletim Focus ter previsto um recuo da inflação para 2017, essa previsão ainda está acima do centro da meta de 4,5%. O Comitê identificou alguns pontos que ainda preocupam com relação à inflação, como a alta do preço dos alimentos, as incertezas com relação ao ajuste fiscal e a possibilidade de uma inflação inercial, justamente por causa desse período prolongado que nós tivemos de alta inflação até agora. O COPOM, porém, fez a ressalva que é possível que o ajuste fiscal seja implementado mais rapidamente do que essas previsões, revertendo as afirmações que o COPOM fez durante a reunião de ontem. A Selic, que é a taxa básica de juros, é um índice que serve de referência para todas as outras taxas de juros cobradas pelos bancos, como, por exemplo, as do cheque especial e do cartão de crédito. Ela serve para dar uma base de como que vão ser cobrados os empréstimos, mas também é o principal instrumento do Banco Central para o controle da inflação. E o presidente em exercício, Michel Temer, se manifestou ontem pelas redes sociais sobre essa decisão do COPOM. Ele disse que o Banco Central tem plena autonomia para definir a taxa básica de juros e que a política monetária tem como prioridade combater a inflação. Renata? Paola, e o presidente em exercício, Michel Temer, tem agenda hoje? Tem várias reuniões, é isso? É isso mesmo, Renata. Ele tem várias reuniões aqui no Palácio do Planalto durante o dia de hoje. Começa daqui a pouco, às 10 horas. Ele se reúne com o ministro da Cultura, Marcelo Caleiro. E às 11h15, ele tem um encontro com o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Diogo Oliveira. À tarde, às 4h, ele se encontra com o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Valdir Maranhão. E depois, à noite, no Palácio do Jaburu, ele tem um encontro com o ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Marcos Pereira. Renata? Obrigada, Paola, pelas suas informações. Daqui a pouco, a gente volta a conversar. O trabalho do defensor público para resguardar os direitos do povo brasileiro foi lembrado nesta quarta-feira pelo presidente em exercício, Michel Temer. Foi durante a cerimônia de posse do novo chefe da Defensoria Pública da União. O novo chefe da Defensoria Pública Federal foi indicado ao cargo pela Presidência da República em abril deste ano. Na cerimônia de posse, estiveram presentes o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e o presidente em exercício, Michel Temer. Carlos Eduardo Paz é defensor público federal desde 2006 e é o sexto a chefiar o órgão desde a sua criação, em 1994. A Defensoria Pública da União oferece assistência jurídica gratuita para quem não pode pagar por um advogado particular. Em seu discurso, Carlos Eduardo Paz se comprometeu a continuar dando apoio a quem precisa. Continuaremos fazendo aquilo que a sociedade espera e precisa, levando justiça, conhecimento de direitos e amparo jurídico a quem se encontra em condição de vulnerabilidade socioeconômica. O presidente em exercício, Michel Temer, destacou a importância do papel da Defensoria Pública para os brasileiros. Eu diria que o defensor público é um advogado do povo. Na verdade, aliás, a expressão advogado vem de advocatos. Quer dizer, o povo é que chama o defensor público para que o defenda, e o povo mais humilde, para que o defenda nas suas angústias de natureza jurídica. E o presidente em exercício, Michel Temer, sancionou sem vetos o reajuste de até 41% dos servidores do Judiciário. O aumento será feito de forma escalonada em oito parcelas até julho de 2019. A decisão está publicada no Diário Oficial de hoje. E o presidente em exercício, Michel Temer, recebeu ontem no Palácio do Planalto o presidente executivo da Associação Brasileira de Proteína Animal, Francisco Turra. No encontro, eles falaram sobre a situação do setor. Para Turra, o Brasil pode conquistar um mercado ainda maior no ramo da proteína animal e, para isso, tem tido o apoio do governo. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, que participou do encontro, reafirmou que o governo está trabalhando para o desenvolvimento do país. Falei ao presidente da República o seguinte, soou como uma música no Fórum Econômico Global, lá em São Paulo, a palavra dele dizendo o seguinte, eu vou me envolver para ajudar a vender o produto brasileiro, vou estar junto. Então nós dissemos, isto é uma parte fantástica, é para nós uma música mesmo. Para o ministro-chefe da Casa Civil, é preciso pensar em medidas que deem respostas rápidas para a sociedade, mas que considerem também o futuro. Nós estamos olhando o Brasil para que a gente possa dar os passos seguintes. Nós vimos com muita responsabilidade os primeiros sinais de que nós começamos a movimentar a economia nacional, a geração de emprego. São sinais ainda tênues, nós reconhecemos, mas eles são fundamentais para nós mostrarmos que toda aquela esperança que tinha em relação ao governo, está se convertendo em confiança, em novos investimentos, em geração de novos postos de trabalho, como foi muito bem dito aqui agora pelo presidente da Associação Brasileira de Criação da Proteína Animal. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou na próxima edição do Repórter NBR, às 10 da manhã. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E você, continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.